Atividade na quebrada, campana nativa que não passa nada Fluxo intenso na loja e os trabalhos não para Lupa na face, desfaça minha brisa, glock na cintura, beck de sativa É hoje que eu arrasto essa puta pra casa Atividade na quebrada, campana nativa que não passa nada Fluxo intenso na loja e os trabalhos não para Lupa na face, desfaça minha brisa, glock na cintura, beck de sativa É hoje que eu arrasto essa puta pra casa Dá um salvinho no gerente, falar que acabou a droga Abastece o estoque, tinta a fazenda até fila Liga o irmão da unha de baixo, tranquilo Redobra atenção que é pra não passar polícia Se um safado roubar, morador vai Pouca-se ideia Pobre esse pilantra com juros acumulado Já subiu pra ficar de exemplo, por que outro só média Tem gente que não viu passar batido, sai calado Finge que não viu passar batido